Hoje, jantarzinho será gordo aqui, gente. É, estamos com vontade de comer frango frito. Frango é passarinho, né? Então já preparei ali a vasilha, o óleo. Vou dando sequência e vocês vão vendo com a gente, acompanhando tudo. Cotar as batatas agora, pra gente colocar assar. Fui colocando frango a frango. Deixa eu ver se daqui a luz fica melhor. E agora eu vou deixar. Depois eu coloco e conto pra vocês qual foi o tempo. Eu coloquei todos os pedaços, eles estão cobertos com óleo. Faltam ainda esses pedacinhos aqui que sobraram. Da próxima vez eu vou comprar 400 gramas. Eu comprei meio quim, mas deu muita coisa. Gente, já passou 12 minutos que tá fritando. Eu vou tentar dar uma mexidinha lá. Virei agora, deixei no fogo alto e tá ficando marronzinho, ó. O duro é colocar tudo numa vasilha só, né? Ficou faltando esse aqui, ó. Vai dar 20, 20, 25 minutos fritando. Não sei como é que os barzinhos fazem rápido, né? E aqui, como o óleo tinha sobrado demais dali, eu passei pra essa panelinha e já vou adiantando a batata frita. Sujei demais o fogão. Nunca mais faço frango frito. Aproveitem pra ver agora. Deem seu joinha e inscrevam-se no canal.